Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do apostolado católico da família Raimann e no vídeo de hoje falaremos sobre a teologia da libertação e sua influência na igreja. No vídeo passado nós vimos de forma bem clara que a teologia da libertação não é uma teologia e sim uma ideologia marxista e que não liberta ninguém como Cristo nos libertou da escravidão de Satanás e do pecado. Mas pelo contrário, ela escraviza ao buscar apenas os interesses do Partido Comunista e instigar uma luta de classes dentro da Santa Igreja Católica. E se você não assistiu ainda ao vídeo passado, nós vamos colocar o link aqui em cima no card e também na descrição do vídeo para que você possa assistir. Se você já gostou desse tema, então deixe o seu like antecipado aí para nós, né? Já comenta o que você achou desse tema e também compartilhe com mais pessoas, com seus amigos, nas redes sociais, enfim. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Clique também no sininho para receber todas as nossas atualizações. Muito bem. Então, vamos lá. Dentro do pensamento marxista, mais especificamente do pensamento marxiano, a religião e a teologia fazem parte de uma superestrutura de algo que não faz parte da infraestrutura que move a história, ou seja, a economia. O pensamento revolucionário posterior a Marx, porém, começou a perceber a importância da cultura, da superestrutura. Marx considerava a religião como o ópio do povo. Na Rússia, o estalanismo-leninismo tentou abolir a religião. Mas, Gramsci e a escola de Frankfurt descobriram que a cultura é, de alguma forma, religião exteriorizada. Todos parecem ter uma visão religiosa do mundo e a cultura seria a exteriorização dessa visão de mundo. Feuerbach afirmava que toda a teologia é uma antropologia, pois dizia que tudo o que se afirma a respeito de Deus, isso é, todas as afirmações religiosas, podem ser reduzidas a afirmações antropológicas. A religião parece, desta forma, uma projeção da humanidade na divindade. Feuerbach entende que a teologia é uma antropologia alienada, digamos assim. A teologia da libertação se esforça por seguir essa cartilha, pois é a imanentização da religião cristã e de qualquer outra religião. Tudo aquilo que se refere a Deus é relido em chave antropológica, mais especificamente em linguagem sociológica. Todo o conteúdo do sagrado e do transcendente é esvaziado na imanência humana. Assim, uma das características básicas da teologia da libertação é a negação de uma esperança transcendente. Não se espera o reino de Deus na transcendência, mas sim na imanência deste mundo. Seu golpe, porém, se caracteriza pelo fato de afirmar que a transcendência se encontra no futuro. Ora, o futuro também é imanente, pois pertence à realidade deste mundo. E essa afirmação do futuro como transcendente é própria do marxismo por utilizar um imanentismo fraco, afirmando que o sentido do hoje está no amanhã. O marxista adia a crise de sentido diante de uma possibilidade de futuro. Mas, se o sentido do hoje é o amanhã, qual é o sentido do amanhã, então? Qual é o sentido da sociedade do futuro? Se a vida tem sentido, esse sentido necessário e logicamente está fora da vida. O único caminho para que a história tenha sentido é falar de uma meta-história, de algo transcendente. Exato. O reino dos céus, conteúdo da fé cristã, não é o reino do amanhã, é o reino do além, da eternidade. Eternidade que irrompeu na história humana e se fez carne. O transcendente, o sentido de tudo, o logos se fez presente na história humana. Exatamente por isso, tornou-se alcançável, tangível. O esforço da teologia será mostrar que esta aparente contradição não trai a racionalidade, mas a aperfeiçoa. A verdadeira teologia é uma tentativa de reflexão que tenta conciliar os paradoxos e aparentes contradições da fé com a racionalidade. Um teólogo, entre aspas, da libertação, não se move por essa linha. Sua argumentação irá mudar quantas vezes forem necessárias até a realização do seu intento. Não existe nenhuma dificuldade em abandonar qualquer estereótipo. Tudo que for necessário para favorecer a revolução será feito, pois qualquer argumento só tem validade enquanto convence. Se não convencer, será descartado então. E é por isso que os teólogos tradicionais têm uma dificuldade imensa de compreender a forma de pensar de um teólogo da libertação, pois a lógica aristotélico-tomista percebe a todo momento a falta de coerência lógica dos marxistas. Na realidade, não seguem a lógica de Aristóteles, pois Gramsci já indicou o caminho. Bom é aquilo que ajuda a revolução, e mal é aquilo que atrapalha. Certamente, né? E para dialogar com um marxista é preciso inverter o caminho costumeiro da argumentação, já que ele parte do primado da praxis sobre a teoria, sabendo o que quer fazer para num segundo momento criar a teoria que o justifique. Neste caminho, o grande adversário a ser combatido é o cristianismo, como eles chamavam, né? O ópio que aliena o povo da luta pela implantação de uma sociedade justa e sem classes através da pregação do reino dos céus. Tudo o que faça com que o povo não lute não serve e não deve existir segundo a linha de pensamento deles. O povo deve ser engajado num processo de engenharia social e a religião metamorfoseada quantas vezes forem necessárias para ajudar nesse processo. O revolucionário não busca a verdade, pois ele não crê na sua existência. Uma vez que o marxismo viu que não conseguiria destruir a igreja de fora pela revolução russa, o gulag, a guerra civil espanhola, ele partiu então para uma nova tática, infiltrar-se na igreja através da teologia da libertação, que se constituiu num projeto de engenharia social, que a partir da própria igreja busca fazer com que a igreja mude a sua própria natureza, tornando-se uma força para ajudar a concretizar a revolução social. A tentativa fazer com que o cristianismo deixe de ser visto como é um acontecimento e passe a ser visto como uma realidade mental. O movimento nasceu na KGB e teve um nome inventado pela própria KGB, Teologia da Libertação. Durante esses anos, a KGB teve uma tendência pelos movimentos de libertação. O Exército de Libertação Nacional da Colômbia, Farc, criado pela KGB com a ajuda de Fidel Castro. O Exército de Libertação Nacional da Bolívia, criado pela KGB com o apoio de Che Guevara. E a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, também criado pela KGB com a ajuda de Yasser Arafat. São somente alguns movimentos de libertação nascidos em Lubianka, lugar dos quartéis generais da KGB. O nascimento da Teologia da Libertação em 1960 foi a tentativa de um grande e secreto programa de desinformação aprovado por Alexander Chelepin e pelo membro do Politburo Alexei Kirishenko, que organizou as políticas internacionais do Partido Comunista. Esse programa demandou que a KGB guardasse um controle secreto sobre o Conselho Mundial das Igrejas com sede em Genebra, na Suíça, e o utilizasse como uma desculpa para transformar a Teologia da Libertação numa ferramenta revolucionária na América do Sul. O Conselho Mundial das Igrejas foi a maior organização internacional de fiéis depois do Vaticano, representando 550 milhões de cristãos de várias denominações em 120 países. A KGB começou construindo uma organização religiosa internacional intermédia chamada Conferência Cristã pela Paz, cujo quartel general estava em Praga. Sua principal tarefa era levar a Teologia da Libertação ao mundo real. A nova Conferência Cristã pela Paz foi dirigida pela KGB e estava subordinada ao respeitável Conselho Mundial da Paz, outra criação da KGB fundada em 1949 com seu quartel general também em Praga. Em 1968 a Conferência Cristã pela Paz criada pela KGB como nós vimos apoiada em todo o mundo pelo Conselho Mundial da Paz foi capaz de manipular um grupo de bispos sul-americanos da esquerda dentro da Conferência de Bispos Latino-americanos em Medellín na Colômbia o trabalho oficial da Conferência era diminuir a pobreza o seu objetivo não declarado foi reconhecer um novo movimento religioso motivando os pobres a rebelar-se contra a violência institucionalizada da pobreza e recomendar o novo movimento ao Conselho Mundial das Igrejas para a sua aprovação a Conferência de Medellín alcançou ambos os objetivos e também comprou o nome nascido da KGB Teologia da Libertação então vamos resumir para não ficar nenhuma sombra de dúvida ok a KGB foi a principal organização de serviços secretos da União Soviética a serviço do Partido Comunista através de uma engenharia social ela infiltrou jovens nos seminários católicos jovens que não tinham fé não tinham vocação sacerdotal mas que abriram mão de tudo de casar de ter filhos de ter uma família para serem ordenados padres com o objetivo de destruir a igreja esses padres se tornaram bispos alguns chegaram a cardeais correndo até mesmo o risco de ser eleito papa já pensou um papa comunista e alguns desses bispos comunistas deram ordens explícitas para que os seminários não acolhessem mais jovens com vocação verdadeira e sim apenas jovens a serviço da ideologia marxista de forma que depois de algum tempo todos os professores toda a formação dos seminários de toda a América Latina e em outras partes do mundo também estivesse voltada para a ideologia deles não sobrando nada da igreja católica é nós já dissemos no vídeo passado que a teologia da libertação não é igreja católica é uma enganação mas muitos padres foram formados em seminários contaminados por essa ideologia e inocentemente acreditaram que a igreja católica era isso padres que não tem fé católica padres que pregam que Jesus era um revolucionário que lutava em favor do povo padres que não acreditam em milagres e que falam por exemplo que Jesus não multiplicou os pães mas o que aconteceu naquela ocasião foi uma partilha fraterna onde cada um daqueles cinco mil homens que estavam ali presentes levou consigo um ou dois pãezinhos para dividir e partilhar padres que não acreditam no santo sacrifício da missa e dizem que a missa é a celebração do encontro é o povo que se celebra é a partilha fraterna eles não usam batina não usam casula no máximo uma alva e estola de crochê é usam vasos de barro de madeira e de outros materiais ignóbeis celebram missa afro missa campeira missa gaúcha missa sertaneja fazem dancinhas e acrobacias no presbitério e por aí vai infelizmente grandes ordens religiosas como os franciscanos os dominicanos os jesuítas os salesianos entre outros aqui na América Latina foram profundamente contaminados com essa maldita ideologia e aí surgiram também as comunidades eclesiais de base seria muito longo a gente contar tudo né com leigos celebrando eucaristia mulheres sacerdotisas culpa a demônios como a pachamama e todo tipo de heresia e de apostasia nas paróquias dos grandes centros das grandes cidades estes padres fazem do púlpito um palanque político para defender MST culto PT PTB PCdoB ideologia de gênero aborto cotas pra negros movimento LGBTXYZ e outras anomalias não é à toa que foi a igreja católica que ajudou a eleger o ladrão mas nós vamos chegando por aqui porque esse vídeo está ficando muito longo não é mesmo e nós percebemos que inevitavelmente nós teremos que fazer a parte 3 e quem sabe até a parte 4 é verdade né e o assunto ele é longo ele rende muito né mas nós queremos aproveitar ainda e pedir pra você nos ajudar ajude-nos a evangelizar enviando um pix pra nós e se não pode ajudar financeiramente reze por nós nós agradecemos de todo o coração a todos aqueles que nos ajudam mensalmente seja de forma material ou seja com orações e queremos que vocês saibam né que vocês estão sempre em nossas orações glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre por todos os séculos dos séculos amém aí amanhã é quarta-feira ao meio-dia tem vídeo novo aqui no canal orando com Padre Pio não perca